A Polícia Civil de Rio Preto aguarda o laudo necroscópico que será emitido pela Unesp para esclarecer os motivos das mortes de pelo menos oito macacos na cidade após a confirmação dos primeiros casos da nova varíola. Essa informação vai nortear as investigações. A Polícia Ambiental intensificou a fiscalização e está monitorando os animais que ficam nesta área, conhecida como Mata dos Macacos, entre as cidades de São José do Rio Preto e Badibacite, no noroeste paulista. Assim que foram detectados os animais mortos, a gente intensificou o patrulhamento nos locais onde tinha essa ocorrência desses animais e locais também onde tem interação humano-macaco, a gente também preventivamente intensificou o patrulhamento nesses locais. Desde o começo de agosto, pelo menos 11 animais das espécies sagui e prego foram resgatados com sinais de maus tratos e intoxicação em matas na região de Rio Preto. Oito deles morreram. Aqueles que faleceram foram retirados suas vísceras e encaminhados até a Unesp de Bauru, onde será feito um laudo que vai demonstrar qual foi a causa da morte desses primatas. Isso é muito importante para a nossa investigação, para que nós possamos direcionar a forma de investigar e de buscar as provas. Os animais resgatados foram levados para o zoológico de São José do Rio Preto. A suspeita é de que os ataques aconteceram depois da confirmação dos dois primeiros casos de varíola dos macacos na cidade. A gente tem um histórico em Rio Preto de agressões contra primatas desde 2018, quando houve o surto de febre amarela. Este virologista da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto explica que os macacos não transmitem o vírus para os humanos. Os macacos não transmitem a doença, os macacos não são responsáveis pelo nome da doença. E os macacos, principalmente os nossos, os macacos das Américas, os macacos dos Novos Mundos, não têm nenhum papel epidemiológico nessa doença. Se a pessoa for flagrada tentando envenenar, ou capturando, ou maltratando esse animal, ele vai responder pelo crime de maus tratos. Esse crime tem a pena de quatro meses a um ano de prisão, além da multa no valor de R$ 3 mil. Caso esse animal venha a óbito, essa multa é dobrada, passando a ser R$ 6 mil por animal.